Após uma perseguição policial, um homem foi preso por roubar um carro e bater um veículo em um poste na zona sul de São Paulo. Vamos ver! Câmeras de segurança registraram o momento em que um homem bateu o carro que havia acabado de roubar enquanto fugia de uma viatura da polícia militar na tarde desse último domingo pelos bairros Vila Andrade e Morumbi, na zona sul de São Paulo. Nas imagens, é possível ver que o suspeito conduziu o veículo em alta velocidade durante a perseguição, quando perdeu o controle da direção e bateu contra um poste. O carro havia acabado de ser roubado no Largo do Taboão, em Taboão da Serra, na Grande São Paulo. Durante o assalto, a vítima pulou do carro em movimento após o ladrão tentar fazer com que ela ficasse no veículo. Um motociclista que passava pelo local acionou a polícia militar, que acabou localizando o ladrão instantes depois e iniciou a perseguição. Após a batida, os policiais constataram que o homem estava com um simulacro de arma de fogo. Ele foi levado até o hospital e, na sequência, para a delegacia. Um arranhão não teve. Um homem de bem tinha quebrado o pescoço. Olha a porrada, gente. Olha a porrada. Tela cheia. Olha a porrada do lado do motorista. Olha que pancadão. Um homem de bem, um pai de família. Mas o ladrão tem uma sorte muito grande. O ladrão tem muita... Acabou com o carro da vítima. Graças a Deus, a vítima pulou enquanto havia tempo. Acabou. Nem paga o prejuízo. Não vai pagar o prejuízo. Isso é comum no Brasil. Fica por isso mesmo. O ladrão é tão ruim que deixou o povo sem energia, sem internet. Acabou com o carro do povo. Isso é um desgraçado. Amaldiçoado. Não quebra um dedo, um dente, não quebra. Não quebra um dente. Um pai de família a pé, levanta a topada, bate a cabeça do teste, a teste do poste e morre. Vai entender. Olá, humanos. Quer ficar por dentro das notícias e de conteúdos exclusivos que a TV Crítica produz? É aqui na TV Crítica do YouTube. Yes! Sim, 24 horas no ar. Ao seu inteiro disposto. Vamos lá? Vamos lá?